Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 25 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com a correção das páginas 36 a 38. Então, vamos lá. Lá na página 36, nós tínhamos aqui análise e reflexão sobre a língua, gramática, artigos e substantivos. Você já sabe que os substantivos têm gênero, masculino e feminino e número, singular e plural, não é mesmo? Veja, livros. O livros é do gênero masculino e está no plural, certo? Escreva o gênero e o número dos substantivos apresentados abaixo. Mesa. Nós falamos a mesa ou uma mesa. Então, nós temos o gênero feminino. Trata-se de singular por quê? Porque nós temos apenas uma mesa, certo? Fotografias. Nós falamos as fotografias ou umas fotografias. Então, trata-se de um substantivo feminino. E está no plural porque é mais de uma. Espelho. O espelho ou um espelho. Então, trata-se de masculino e singular porque é somente um, ok? Número 2. Algumas palavras de nossa língua têm a função de indicar o gênero e o número dos substantivos. Descubra algumas delas escrevendo-as antes dos substantivos abaixo. Então, aqui, lupa. Nós podemos dizer a lupa ou uma lupa. Sapatos. Os sapatos ou uns sapatos. Envelopes. Os envelopes ou uns envelopes. Joias. As joias ou umas joias. Escadas. As escadas ou umas escadas. Cofre. O cofre ou um cofre. Ok? Então, é bem importante. Qualquer uma das duas palavras que vocês tenham colocado ao lado, gente, está valendo, tá? Se vocês colocaram as escadas, está correto. Se colocaram umas escadas, está correto. Não precisa estar os dois artigos como está aqui na minha pochila, tá? Esse é só do professor mesmo, ok? Então, se colocou um ou outro, está correto já. Essas palavras são chamadas de artigos e formam um grupo bem reduzido. São elas. O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Então, essa aqui, quem não grifou, grifar, porque é bem importante. Tia Bruna entortou aqui. Já vamos aproveitar e deixar pintadinho, então. Né? Vamos lá para a página 37 agora. Observe. Ora, ora, veja uma pegada atrás da cortina. Obviamente, é a pegada do principal suspeito. Ao afirmar que viu uma pegada, entendemos que o detetive viu uma pegada qualquer. Nenhuma em especial. Os artigos indefinidos referem-se a algo indeterminado. São eles. Um, uma, uns, umas. Então, esses daqui são os artigos indefinidos. Nada específico, assim como nós discutimos na nossa live, tá? Ao afirmar que viu a pegada, entendemos que ele viu uma pegada em especial. Nesse caso, a do suspeito. Os artigos definidos referem-se a algo determinado. São eles. O, a, os e as, ok? Nas frases abaixo, ligue os artigos aos substantivos que eles determinam. O, detetive. Então, esse o refere-se a detetive. Esse um, a escritório. Acho que eu já tinha até deixado marcadinho para vocês na videoaula anterior. Preciso de um binóculo. Então, esse um refere-se a binóculo. É novo para fazer uma investigação. Esse um é da investigação. Os suspeitos, observem aqui, olha, suspeitos, os, estavam com uns gorros esquisitos e umas luvas de couro. Observem, gente, que se o substantivo está no singular, o artigo também estará. Ou seja, esse artigo, como veem antes, ele já indica se eu estou falando de um substantivo no plural ou no singular. Porque ele é o determinante, certo? Vamos, então, para a página 38. Complete o texto a seguir com artigos definidos ou indefinidos. O mistério do hotel. Por que nós não colocamos aqui um mistério do hotel, gente? Porque se trata de um livro, e aqui nós já até vemos, né, o mistério do hotel. E trata-se de um mistério específico, tá? Por isso que nós estamos utilizando aqui um artigo definido também. Por isso que não vale um mistério, tá? É o do hotel, certo? O sumiço do livro da Iane. Então, nós estamos falando de algo específico. Não é o sumiço de qualquer livro, é o livro da Iane, certo? Então, aqui nós utilizamos os artigos definidos para definir, ok? Marco e Maia são jovens detetives que trabalham desvendando os casos misteriosos da pequena cidade de Vailby. Desta vez, eles precisam descobrir por que Ribston, o cachorro sensível e caríssimo da importante família Aqueiro, desapareceu durante a ceia de Natal no hotel. Marco e Maia percebem que todos os funcionários estavam fazendo algo estranho naquela noite. Afinal, por que alguém desapareceria com um cachorro? Essa intrigante história de mistério apresenta pistas e deduções lógicas que ajudam o leitor a solucionar o mistério junto com as personagens, certo? Então, aqui, gente, os casos, porque se trata dos casos de uma cidade específica. O cachorro, porque aqui já até fala, cachorro sensível e caríssimo, tá? Então, é um cachorro específico. A ceia, porque foi o momento em que o cachorro sumiu. Então, era um momento específico. Os funcionários, porque eram os funcionários da casa, não eram quaisquer funcionários. Aqui, olha, já determinou a raça cachorro. Por que uma pessoa sumiria com um cachorro? Qualquer cachorro, né? Então, por isso que nós utilizamos o artigo indefinido 1 aqui. Ajudam o leitor, porque define o leitor do livro em específico, junto com as personagens. Gente, personagens é um substantivo feminino, tá bom? Por isso que nós falamos as personagens, não os, tá? Então, por isso que nós utilizamos aqui as personagens. Rescreva as frases abaixo, trocando os substantivos em destaque, pelo que estão indicados nos parênteses. Façam os ajustes necessários no restante da frase, para que ela fique gramaticamente correta. Então, aqui, nós vamos trocar anúncio por anuncios, certo? Você leu os anúncios no jornal? Nós vamos passar somente o artigo e o substantivo, tá? Que não precisam alterar mais nada, tá? Martina escreveu um bilhete para sua irmã. Nós vamos trocar bilhete por bilhetes. Então, Martina escreveu uns bilhetes para sua irmã. Vou comprar umas revistas e uns jogos para me divertir durante a viagem. Então, nós vamos trocar revista e jogo. Então, nós vamos... A nossa frase será escrita com revista e jogo, ao invés de revistas e jogos. Vou comprar uma revista e um jogo para me divertir durante a viagem, certo? Gente, dessa forma eu finalizo a nossa aula de hoje, ok? Obrigada, um beijo e tchau, tchau!